E aí manos, tudo bom com vocês? Bom, bora aqui com mais um tutorial do personagem do KOF 2002 e vamos aprender a jogar de cula hoje. Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, clique aí no botão do inscreva-se e também curta o vídeo que é muito importante. Eu sei que você gosta muito de The Kingdom of Fighters e se é a sua primeira vez aqui, saiba que você está no lugar certo. Curtiu? Se inscreveu? Então vambora! Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a cula não é um personagem difícil de se jogar, mas muita gente pode ter alguma dificuldade e esse vídeo pode ser bom pra você que quer acabar com tantas essas dúvidas. Então vambora! Começando aqui com o soco forte dela de perto, 2 hits. Aqui ela tem o chute forte, com 2 hits também. A cula tem 3 golpes de comando, frente a... Diagonal com o B Cadastra deslizada no chão E diagonal com o C Uma coisa que eu gostaria de entender na cula é porque aqui nos golpes dela, ela fala errei. Seguindo aqui com os golpes normais dela, ela tem o meu lá pra frente, com o soco. Esse aqui com o soco fraco que derruba o personagem. E com o soco forte o personagem fica um pouco lento assim, ó. Seguindo aqui, ela tem o Rores com o soco. Com o soco fraco, com o soco forte. Esse Shoryu que ainda é daqui, se você souber usar ele, é muito bom. Na distância. Caso contrário, se você errar, é uma brecha lascada. Agora ela tem... Agora ela tem o golpe do Yanai, que ela volta o... Magias, né? Fireballs. Agora ela tem aqui, meu lá pra trás com o chute. Com o chute fraco. Ela não vai tão alto. Com o chute forte ela vai. Um pouco mais pra cima. E daí aqui você pode finalizar com frente B ou frente D. Melua pra trás, frente B, ela vai mandar esse gelinho pra frente. E frente D, ela vai deslizar no chão. Agora seguindo aqui pra parte de especial dela, usando uma barra, ela tem... Duas meluas pra frente com o soco. O especial duplo da mamãe dela, que estoura a barra, duas meluas para trás com o soco. E esse especial dela, que muita gente não sabe pra que serve, né, ó. Pula duas meluas com os dois chutes. Mas, ó, percebam que uma barra de especial do Kyo foi tirada. Então esse especial aqui serve pra você tirar uma barra de especial do adversário. Ou seja, você vai gastar dois especiais pra tirar uma do oponente. Claro que não compensa, né? Não é à toa que ninguém faz isso aqui no Contra. E agora aqui ela tem o secreto dela, ou a HSDM. Que você tem que apertar junto os dois socos, os dois chutes e ABC juntos. Assim, ó. Vamos agora pra parte dos combos da Kula. O combo mais eficiente, né, que todo mundo faz é assim, ó. Você pula com C ou D, C no chão, um hit, frente A, meluas pra trás com o B, frente D, e faz o Horace com o C. Combo clássico dela, assim, ó. Porém, no canto ela tem um combo mais eficiente ainda. Só que você não começa pulando, senão não dá certo. É assim, ó. Você faz D, dois hits, frente A, e faz meluas pra frente com o Sol, fraco. Daí o adversário vai ir pro alto, né, um pouco pro alto. Você faz meluas pra trás com o B, frente B. Você faz mais uma meluas pra trás com o B, e Horace com o C. Vai tirar uma vida boa do adversário, ó. Ela tem aqui também o combo embaixo dela, que você faz B, três vezes, né, três hits, bem em pé, e o Horace com o C. Assim, ó. Mas aí, compensa muito mais você fazer apenas duas vezes. Embaixo, frente, e o Horace. Agora a gente vai pra parte de combos cancelados com a Kula. Ela tem o principal combo dela, que é assim. Você vai fazer duas vezes embaixo do B, B em pé, Horace com o C, e vai fazer mais uma meia lua, bem rápido, pra cancelar no especial, com o C. Beleza? Então Horace, e meluas pra frente com o C completo. Assim, ó. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade pra fazer esse combo dela, né, de cancelar o Horace no especial, mas é mais treino mesmo. Dá uma treinada aí que nem é tão difícil assim. Caso você tenha duas barras e você quer fazer um combo diferente, esse combo aqui eu faço bastante nos contras e é bem bonito. É assim, ó. Você vai pular com o C ou D, C no chão, frente A, história a barra, corre, C, frente A, Horace com o C, vai cancelar rapidamente no meluas pra trás com o B, e vai colocar frente D, pra ela ir no chão. Beleza? Quando essa deslizada com o D pegar, você já faz um Horace com o C, e cancela no Yanai, que é melu pra trás com o soco. Aí eu faço com o soco forte. Aí vai ficar assim o combo, ó. E aí, o combo com o especial dela, que é um clássico, né, você vai pular com o C ou D, C no chão, frente A, estourar a barra, correr, C, frente A, e duas meluas pra trás com os dois socos. Esse combo aqui é clássico, né, assim, ó. Você é burro, cara, que loucura. Agora aqui, eu vou mostrar pra vocês como cancelar o Horace dela no duplo. Se liga no macete. É assim, ó. Você vai pular com o C ou D, C no chão, frente A, vai estourar a barra, C, frente A. Daí você vai fazer uma meluas pra trás, sem apertar nada. Daí você faz o Horace, né, com o C. E daí faz mais uma melua pra trás e aperte os dois socos. Essa melua que você fez antes do Horace dela, você já vai tá fazendo a primeira meia lua do especial duplo. Entendeu? Então quando você fizer o Horace e fizer a outra meia lua, já vai ter somado as duas meia luas. E aí você só aperte os dois socos. Daí o combo ele vai ficar assim, ó. É o atalho da Kula. Daí agora ela tem aqui um combo, um bug, né, que só funciona contra o Yamazaki. Assim como todos os combos da Kula, você vai começar pulando com o C ou D, C, frente A, estourar a barra, C, frente A. Daí você vai fazer Horace com o C e vai cancelar rapidamente o meluas pra trás com o D. Vai colocar frente B. E é justamente por isso que é um bug que só pega contra o Yamazaki. Esse gelinho aqui, ó. Vai pegar nele ainda caindo. E só funciona nele. E daí assim que o gelinho pegar, do outro lado da tela você vai fazer o especial da mamãe da Kula. Beleza? Você liga no combo, ó. Da hora, né? Daí agora aqui a gente tem um combo com o secreto da Kula. Vou até colocar aqui no live pra ficar reduzido. Que é assim, você vai pular com o C ou D, C no chão, frente A, estourar a barra, C, frente A. Daí você vai fazer Horace com o C e já vai cancelar bem rápido no meluas pra frente com o A. E assim que a magia pegar, você faz o comando do secreto. Os dois socos, os dois chutes e A, B e C juntos. Assim, ó. E daí, esse combo, se você começar com a magia forte, e pular depois, né? Você vai saber o 100% da Kula aqui no Call of 2002. Agora aqui dá pra gente fazer o secreto sem estourar da Kula. Depois do soco forte e soco fraco. O comando é assim, ó. Você vai fazer soco forte, vai apertar pra frente e os dois socos. Aí vai sair o golpe de comando dela, né? O frente A. Nesse tempo, você vai apertar o chute, os dois chutes, no caso, né? O B e o D. E vai apertar o C, o B e o A bem rápidos. Mas um botão de cada vez. C, B, A, assim, ó. Pera. C, B, A. Daí ele vai ficar assim o combo, ó. E é isso, manos. Eu espero que esse tutorial aqui tenha ajudado a você que quer aprender a jogar de Kula ou aprender alguns combos dela cancelado. E é isso. Mais uma vez, caso seja a sua primeira vez aqui, clique no botão do Inscreva-se e também curta o vídeo que é muito importante mesmo pro canal. Beleza? Meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.